Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Conceição Evaristo e retratos da realidade brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental pra gente continuar esse trabalho. Se preferir o Pix, tá aqui na descrição do vídeo. A você, meu muito obrigado. Note, videozinho hoje bem rápido, bem curto, pra fazer uma recomendação literária pra vocês. Eu terminei, em dezembro do ano passado, de ler esse livro, Olhos d'água, de Conceição Evaristo. Tá aparecendo aqui a foto do livro pra ver melhor. E aí, é um livro incrível, assim. A Conceição Evaristo é uma escritora muito importante. Tá viva, inclusive, gente. É alguém que a gente tem que lembrar e referenciar agora, que tá viva, tá produzindo, tem uma obra muito vasta. Eu comecei a conhecer a obra da Conceição Evaristo agora. Não sou especialista ainda, mas tô comprando vários livros dela. E esse livro, Olhos d'água, é o primeiro livro que eu li da Conceição Evaristo. É um livro fantástico. É um livro de contos, uma reunião de vários contos, que tem um fio, uma concatenação, entre eles, muito bom, e que traz retratos da realidade brasileira. Retratos que a gente normalmente não vê nas novelas, não vê nos filmes, não vê nas músicas, não vê, inclusive, nos livros críticos até. Vários deles. Sabe? A Conceição Evaristo, ela tem uma sensibilidade e um conhecimento empírico impressionante da realidade do trabalhador e da trabalhadora brasileira. E esse é um livro que conta várias possibilidades de sofrimento e dores daquela personagem sociológica que é a cara principal da classe trabalhadora brasileira, que é a mulher negra trabalhadora. A maioria da classe trabalhadora no nosso país é negra e feminina. E a mulher negra é, por essência no Brasil, a cara da classe trabalhadora. Eu já falei em outro vídeo do canal, que eu não sei se vai ser publicado primeiro que esse, mas, enfim, quando vocês pensarem no trabalhador brasileiro, o rosto que vocês devem imaginar não é de um operário com macacão de uma fábrica da Ford. É da Carolina Maria de Jesus. É da Dona Maria, mulher negra, empregada doméstica, mãe solteira, e por aí vai. Essa é a cara, por essência, da classe trabalhadora do país. E o texto da Conceição Evaristo é um texto de fácil leitura, muito acessível, muito bem escrito, mas sem ter rebuscamento desnecessário de palavras. Tipo, Conceição Evaristo, ela tem um domínio fantástico da língua portuguesa, mas ela escreve de maneira fácil. Não existe palavra difícil onde não deveria existir, sabe? Todas as palavras que ela usa, a forma como ela escreve, para deixar tudo o mais acessível possível. E é um livro que faz a gente pensar nas realidades, nas dores, nas desigualdades, e na brutalidade da exploração capitalista, racista e patriarcal do nosso país. Eu quero destacar só um trecho para vocês. Não vou ler vários trechos, porque como é um livro de literatura, de contos, eu ler os trechos, pode entregar spoilers dos contos e por aí vai. Mas, enfim, esse é talvez do meu conto preferido, do livro, que tem um momento na página 34, que está escrito assim. Presta atenção na poética das palavras. Duzu morou ali muitos anos, e de lá partiu para outras zonas. Acostumou-se aos gritos das mulheres apanhando dos homens, ao sangue das mulheres assassinadas. Acostumou-se às pancadas dos cafetões, aos mandos e desmandos das cafetinas. Habituou-se à morte como uma forma de vida. Essa frase final, eu grifei ela aqui no meu livro. Habituou-se à morte como uma forma de vida. É um conto que a Conceição Evaristo está falando de uma mulher que, vinda de uma família pobre, desestruturada e tal, acaba caindo na prostituição. É um negócio assim, de uma capacidade de transmitir sociologicamente a parte da literatura, a realidade, de uma sensibilidade incrível. Nesse mesmo conto, tem outro trecho que eu achei fantástico e muito profundo para entender o que é que é o carnaval para o nosso povo, que diz a Conceição Evaristo. Estava chegando uma época em que sofrer era proibido, mesmo com toda dignidade outrajada, mesmo que matassem os seus, mesmo com a fome cantando no estômago de todos, com o frio rachando a pele de muitos, com a doença comendo o corpo, com o desespero diante daquele viver-morrer, por mais que fosse a dor, era proibido sofrer. Ela gostava desse tempo. Alegrava-se tanto. Era o carnaval. Sabe? Enfim, é um livro que vale muito a pena. Eu vou tentar ter uma dinâmica, nesse 2023, de todo mês ler um livro de literatura. Eu quero voltar a ter contato com literatura. E aí eu estou dando uma prioridade pra todo mês, inicialmente os primeiros meses, dar uma prioridade a uma literatura de mulheres negras. Então o próximo livro que eu vou recomendar pra vocês, comentar, vai ser o da Carolina Maria de Jesus, que é bem conhecido, né? O quarto do despejo. E aí, leiam esse livro, da Conceição Evaristo, Olhos d'água. Vale muito a pena. Vocês vão se emocionar. Vocês vão ficar revoltados, indignados. Vocês vão ficar maravilhados com a escrita. Vocês vão ter uma sensação, ao final desse livro, que o Brasil, ele é um celeiro de potencialidades. Ele pode muito. Mas hoje, ele é uma fábrica de dores, misérias e tragédias. Ele pode deixar de ser. Só que pra isso, a gente precisa mergulhar profundamente e entender as realidades do nosso povo. E o nosso povo, a nossa classe, é, repito, majoritariamente negro e majoritariamente feminino. A gente nunca pode esquecer disso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.